Fala, galera! Estamos chegando nesse momento final, o encerramento desse evento de seis episódios de The Ones We Live. E domingo, a gente vai ter a reunião do alto escalão do CRM, em Cascades, a famosa Batalha de Cascades. Ela, de acordo com a promo, de acordo com a missão que os personagens decidem encarar, inclusive tem as divisões de tu vai pra lá, eu vou pra cá, tu vai atrás de tal coisa, eu vou atrás de tal coisa, depois a gente se encontra. Vai acontecer. Essa Batalha de Cascades, ela realmente vai acontecer. Tem aquela grande teoria que o Omega-San mandou aqui, que eu já coloquei em dois vídeos, inclusive falando sobre as teorias do final e também sobre o Tudo Sobre um X6, pra quem quiser conferir certinho o que tem naquela teoria trazida lá pelo Omega-San que fez muito sentido depois dos eventos do quinto episódio e também com a promo do sexto. Então, aquela teoria, cara, é bastante interessante e ela remete a muito dessa tal Batalha de Cascades. Porque o que o CRM quer, realmente? A gente tem pílulas de desenvolvimento dele que faltam informações. Falta informações. Falta a gente ter esses objetivos, essas motivações bem claras pra gente, tá? Porque eles têm um plano de 500 anos pra, né, transformar novamente a sociedade em que estamos vivendo, uma sociedade que a gente vivia antes, entendeu? De reconstruir a humanidade, controlar o vírus zumbi, conseguir acabar com os zumbis. Beleza, essas coisas todas a gente tem como pílula apresentada pra gente. Mas como que eles vão fazer isso? Qual é a realidade desse plano todo de 500 anos? O Eclon Briefing, né, que a Thor já teve conhecimento, que é algo que o Rick também vai ter conhecimento, de acordo com a maneira como a missão entre os dois é separada, né? O Rick, vai lá, sobe novamente de escalão, sobe na hierarquia do CRM, tem a noção do Eclon Briefing, pega tantas informações do que o CRM quer realmente fazer. Eu, Michonne, vou lá atrás do quarto da Jade pra pegar, né, os documentos que tem a história por completo que aconteceu entre Rick, né, Alexandria, Hilltop e tudo mais, Oceanside, Oceanside, cara, Oceanside. Oceanside foi completamente deixada de lado, né? Mas Oceanside, ela pode ter uma importância dentro de Andri por ser uma comunidade a ser protegida. Sendo que ela foi completamente esquecida, né, em The Hawk, em The Ada, assim. E, ok, é interessante porque, querendo ou não, né, a reunião dos grupos aliados, Oceanside, ela faz muito parte, ela faz muito sentido, né, mas é curioso, é curioso, algo que foi tão abandonado narrativamente dentro da série e agora ter uma força narrativa dentro do spin-off mais importante que a gente tem até hoje, porque a gente tem Rick Grimes e Michonne nele. Então, é curioso, assim. Essa missão toda dividida, tá? O que que tem que acontecer nesse outro episódio, galera? A gente tem que ter claro qual é essa missão, como que eles vão executar esse plano, o que que vai cair no caminho. Por exemplo, a questão de Omaha, a questão de Campus Colony, esse ataque à Portland, cara, essas coisas todas, elas vão para um além da sobrevivência. E a sobrevivência também faz parte sobre o que o General Bill tá decidindo fazer e também que ele não passa essas informações para, digamos assim, a população ou os políticos da República Cívica sobre essa escassez de alimentos que começam a acontecer. Isso é um tema que é recorrente dentro do universo The Walking Dead. Em The Walking Dead, isso já teve muita força em vários momentos diferentes da série e, obviamente, que depois de tanto tempo de hipoclipto, cara, é um tema muito forte, muito importante que, de alguma maneira ou outra, The Ones o Livre tá falando sobre, mas em pílula, mas ele tá falando sobre. Primeiro episódio, a relação aquela da grande cena do Oxford com o Rick tá colocado lá já pelo Oxford também, entendeu? Tem toda uma questão, inclusive, até do milho. O milho tá sendo tratado como uma possibilidade ali de tu achar um alimento que... Então, isso tá colocado já. Mesmo que em forma de pílulas, dentro da história de The Ones o Livre, né? Então, essa questão toda de sobrevivência, ela bate no quê? O que que está sendo feito, de que maneira, pelo CRM, pra combater isso? É a devastação das comunidades, com esse perigo todo colocado ali, mas que bate muito nos recursos, bate muito nesse alimento, que, consequentemente, bate nessa questão toda de sobrevivência. Se isso vai continuar acontecendo, tá? Como que o CRM, que é algo que tem uma escala que a gente não tem conhecimento, a gente sabe que tem várias instalações espalhadas pelo país, me bate muito a questão que, cara, é difícil isso, tá? Mas é algo que eles deveriam utilizar dentro desse contexto do CRM, porque a gente tá falando de recursos, e a gente sabe que Fear the Alkender apresentou um plano do governo que simplesmente se transforma no que a gente conhece como comunidade de padre, que tem lá não sei quantos containers com alimentos, com kits de sobrevivência, que são muito importantes quando a gente tá falando de algo como falta de recursos e sobrevivência. Aquela história lá de Fear the Alkender, ela deveria ser trazida, puxada, literalmente, nesse momento de The Ones of Leaves. Porque, de alguma maneira, tem que ser utilizado aquele bando de recursos e ele vai ficar tudo lá. Como assim? Não, o CRM tem que ir atrás, porque são recursos. E era um plano do governo, que os militares estavam envolvidos. Então, entenderam? Algo tem que acontecer com aquele momento lá. Por mais que, daí eu vou usar uma questão de, não tanto fã, mas vendo essa coerência de elementos que eles estão puxando das outras séries. Cara, não vai ter nada de Fear the Alkender aparecendo dentro de The Ones of Leaves. Não vai ter. Não vai ter. E isso é um problema. Porque, como eu falei antes, cara, recursos, então lá, sobrevivência, CRM, ia lá atrás. Sabe? Mas não vai ter. E, dentro de Fear the Alkender, isso já é muito mal utilizado lá. Mas, toda bagunça que acontece na oitava temporada, cara, querer que algo fosse bem executado lá é muito complicado. Então, o principal seria o CRM, por causa do plano do governo que existir, conseguir chegar naquela localização lá e ir pegar aqueles recursos todos lá que estão colocados. Tá? O que mais tem de importância nessa questão toda, assim? Se a gente vai ver, pelo menos, alguma coisa também de consequência do que a gente já conhece lá de Orbeon, que a gente vê novamente ser apresentado com um ponto de vista diferente no primeiro episódio, agora, novamente, nesse momento final, que é a questão das informações que a República Cívica tem, do que o CRM está fazendo e o que pode ter de cobrança e de choque nisso tudo que está acontecendo. Porque um dos planos do CRM, pelo que a gente consegue entender, é tomar posse da República Cívica. E essa posse é o controle, o controle sobre a República Cívica de uma forma inteira, tá? Só que é pra isso também acontecer, tu tem que ter personagens dentro da República Cívica apresentados ali. Porque senão, tu, sabe, é muito simples, tu conseguir dominar uma, toda uma, eu vou tentar traduzir isso em uma questão de comunidade, tá? Tu dominar toda uma comunidade é onde tu não te importa com o que está ali, porque tu não viu nada daquele lado da história ser realmente, cara, apresentado, desenvolvido, ter uma importância. Ele não tem importância, entendeu? Então, pô, essa liderança política dentro da República Cívica, cara, ela não tem importância nenhuma, porque a gente não viu nada sobre essa parte. A não ser as informações de Orbeon e o ponto de vista diferente das mesmas informações, praticamente, sendo apresentadas no primeiro episódio de The Ondes Rolive. E é isso. Então, sabe, é simplesmente tomar o controle de algo que tu não tem nada pra ter ali uma atenção criada, porque tu não tem personagens do outro lado, que tu tem o mínimo de informação, né? E o quanto até, por exemplo, se a gente for pegar assim, pô, o personagem do Esteban, né? Pô, cara, o Esteban vai ser usado como exemplo, aquela coisa toda, sabe? O CRM vai descobrir, porque ele passou informações pro Rick, naquela atentiva de fuga que ele faz, não sei o quê. Porque nem é uma atentiva de fuga que ele realmente faz, né? Porque depois as coisas vão pra outro caminho naquela sua tentativa lá. Mas até o Esteban, que poderia ser um personagem que, né, ter um certo desenvolvimento ali pra ti, poder temer por algo com ele, porque, pô, ele ajudou Rick Grimes. Ele tem ali um aspecto no personagem de tentar ser mais simples possível pra aproximar o espectador também, de gostar daquela pessoa ali, que é uma pessoa que é completamente o oposto do que o Rick é, né? Mas ele também, ele apareceu no primeiro episódio, duas cenas e não teve mais peso. Então, ele aparecer agora de novo, cara, sabe? Pra tentar representar esse lado da República Cívica ali, não como um político, mas como alguém que tu se importe, sabe? Já passou tanto tempo sem nada que é difícil tu manter algum tipo de conexão pra se importar com um personagem assim. Mas esse contexto todo político, cara, é algo que eu gostaria muito de ver acontecendo dentro do Ones Relief, porque é algo que a gente ainda não viu dessa forma, uma comunidade tão forte e estabelecida, né, ter uma organização militar junto a ela, só que essas duas lideranças, elas têm diferenças, seja de um lado ou de outro ou de ambos, mas elas têm diferenças. Então isso seria algo muito interessante pra gente ver também. E daí, vamos pegar, cara, não adianta, tem que repetir. Tem personagens dentro de The Ones Relief, do lado do CRM, que a gente tem um antagonismo muito falho. O General Bill, eu não faço a menor ideia do que ele é capaz, porque ele tem três cenas até agora, como o Minato lembrou muito bem a gente na live expectativa do quinto episódio. Cara, três cenas, tu não tem desenvolvimento de alguém que deveria ser esse grande antagonista. A Thorne, ela tem tudo pra se tornar essa grande vilã, braço direito do General Bill, do CRM. Ela tem esse grande potencial de ser essa antagonista. Mas, acredito que tem algo dúbio nela, tá? Por mais que eu ache que isso vai ser rapidamente resolvido e ela não vai ficar do lado de Rick Grimes, muito menos de Michonne, ela vai ficar do lado do CRM, mas é algo que o Henrique, por exemplo, acha que a personagem tem realmente essa dualidade muito mais forte do que eu acho. Ou seja, daqui a pouco a Thorne, ela vai demorar ainda mais, sabe, do que poderia ser, se é pra se tornar essa antagonista realmente, por causa dessa dualidade. Então, isso, querendo ou não, essa perspectiva que a gente tem, diferente, sobre a mesma personagem, sobre o arco que tá tendo da personagem dentro da história, cara, remete a essa dúvida. Ou seja, ela poderia já ser essa grande antagonista porque ela demonstra momentos no terceiro episódio pra isso. Mas se o Henrique ainda consegue ver, por exemplo, a dualidade e muitos outros fãs de The Owners O'Leave também vêm porque durante a nossa live isso tava sendo comentado no chat, cara, então, né, falta desenvolvimento pra ela se tornar realmente, né, essa arquirrival, essa grande antagonista ali também. E é óbvio que tem que aparecer novos personagens com importância nessa batalha de casquetes. Por quê? Derrotar o Ser-Hemmy não pode ser algo tão simples assim. Esses personagens, eles têm que ter ajuda, nesse caso de Rick e Michonne, mas essa ajuda viria de quem? A gente já teorizou muito sobre isso, sobre, cara, Thorne, vem grupo da Iris, aparece... A ajuda tem que acontecer porque os dois apenas ali, eles são capazes de muita coisa, mas destruir o Ser-Hemmy, cara, eu já deixei isso claro, vai ser um anticlima gigantesco pra mim se o Ser-Hemmy for derrotado dessa forma assim, sabe? Porque ele não tem... ele tá aparecendo em pílulas pra gente, então simplesmente ter um fim de Ser-Hemmy, cara, nesse momento não pode acontecer. Não pode acontecer. A Varias, cara, a Varias é outra conversa. Aí a Varias, ok, entendeu? Faz muito sentido. Só que tem personagens também, nesse alto escalão do Ser-Hemmy, que a gente tem que começar a ver. E não só ver por ver, mas começar a ter ali... Pô, entender que esse personagem, cara, é um baita personagem e que daqui a pouco ele tá sendo apresentado apenas nesse momento pra ele ter uma importância tal no futuro. Mas que a gente tem essas apresentações de personagens ali. Olha o quão bem foi apresentado o Okafor, por exemplo. E o Okafor teve um desenvolvimento de um episódio apenas, onde se tornou um personagem muito importante pra quanto for lembrar, né? Um tempo pra frente, sobre The Ones of Leaf. Porque Marca é assim como o personagem do Neto, entendeu? Que não tem nada a ver com o Ser-Hemmy, mas é um personagem também que teve uma apresentação e desenvolvimento em um episódio apenas e já teve seu fim nesse mesmo episódio, mas ele marca, porque essas duas coisas aconteceram realmente com uma importância. Ou seja, todo mundo que for aparecer agora nesse alto escalão do Ser-Hemmy tem que aparecer, mas ter importância pra que realmente a gente veja que no futuro, cara, são personagens com poder realmente de decisão. Por exemplo, se a gente for pegar de The Walking Dead, cara, quando a gente tem Lance, Sebastian e Pamela naquele arco final de Commonwealth, cara, o Lance, ele teve uma baita apresentação, um baita desenvolvimento. Só que enquanto que ele tava dominando o The Walking Dead, principalmente naquele final de parte A e parte B, Sebastian e Pamela continuavam a ter um desenvolvimento. desenvolvimento não tão forte, porque quem tava comandando a situação toda de Ser-Hemmy era o Lance, mas tava tendo desenvolvimento. E acho que é esse equilíbrio que Deontos Olive não conseguiu dar ou não quis dar, por quê? O foco da história é o Rick Michonne. O foco da história é esse reencontro dos dois. O foco da história é realmente a gente ver, depois de ter um tempo, como esses dois personagens vão poder ficar juntos ou não. Esse é o foco principal. Então, o Ser-Hemmy todo, ele tá vindo com essas pílulas também por esse motivo. Mas, se é pra ter força, realmente, esse grande rival pra todos os personagens chamados Ser-Hemmy, cara, porque ele tem grande potencial pra isso, ele precisa, realmente, ter essa atenção. Porque, senão, vai ser difícil a gente conseguir visualizar o Ser-Hemmy como esse grande vilão, como ele tem potencial pra ser. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre toda essa questão do Ser-Hemmy. Essa grande batalha de Cascades realmente vai ser o momento Bastardo dos Inglórios de Deontos Olive, porque vai estar todo o alto escalão lá, todo mundo reunido lá, a gente tem missão clara ali, a gente pode acabar com toda a guerra nesse momento. Hitler tá ali também, é o momento Bastardo dos Inglórios, entendeu? Então, sacrifícios podem ocorrer pra acabar com a guerra nessa noite, acabar com a Segunda Guerra Mundial, como é Bastardo dos Inglórios, nessa noite, acabar com o Ser-Hemmy, o mal que representa tudo naquele momento ali. Talvez a batalha de Cascades seja um princípio pra isso, porque eu não acredito que ele vai chegar nesse potencial todo também de se tornar isso a destruição do Ser-Hemmy. Mas, galera, coloquem embaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TIG04, viva o sonho aqui.